Olá, sejam todos muito bem-vindos ao tempo caído do meu quarto. No vídeo de hoje eu vim trazer um tutorial para vocês, uma forma simplificada de como é que eu pinto um olho. Antes de começar o vídeo, eu quero dizer que nada do que eu falo aqui são regras, é só a forma que eu faço. Talvez não seja a melhor forma para você, é a forma que eu acho mais fácil para mim. E também que eu não acredito que existir uma seta de bolo certa para pintar, cada um pinta do seu jeito. Isso não quer dizer que o outro está errado e é isso aí. Então vamos para o tutorial. Na base eu praticamente só adiciono as coisas, sem me preocupar muito com os detalhes. Reparem também que essa parte branca, eu não costumo fazer ela branca porque a gente não costuma ver ela de fato branca. Eu costumo ver ela de um tom bem claro da pele que está próxima ao olho. E aí eu faço algumas marcações também para ter um esboço mais ou menos. Por exemplo, a marcação da pálpebra superior e essa auréola que tem nos olhos. E aí eu vou adicionar as coisas que eu vou fazer. É mais uma base mesmo para ter noção do que eu vou fazer mais para frente. E aí eu vou fazer exatamente o que está falando aí. Eu só vou adicionar alguns tons que acabaram sumindo na base. Por exemplo, alguns tons mais quentes e o rádio que apareçam mais fortes. E é praticamente isso. A parte exterior da auréola eu faço um tom mais escuro. E conforme vai chegando mais próximo do centro, eu faço um tom mais claro. Vocês podem reparar que eu faço os traços. Uma cor entrando na outra. Não é bem uma coisa, por exemplo, aqui é só escuro, aqui é só claro. Eu vou mesclando as cores. E no final eu adiciono novamente a pupila, que acabou sumindo nesse processo. Eu também vou adicionar os cílios. Que vocês podem reparar que eu não faço os traços retos. Eu faço os traços curvadinhos, porque fica mais realista. Para fazer os pontos de luz, na parte em que fica a pele, eu faço os pontinhos bem pequenos mesmo. Que é para simular como se fosse polos. Agora, quando eu vou marcar na retina, eu não faço mais expansão. Eu faço os traços retos. E eu começo não usando o branco mesmo. Eu uso um tom bem claro. Bem próximo do branco. Mas é o mesmo tom que eu usei para fazer essa parte branca. Só que um pouco mais claro. E no centro dessa área bem clara, aí que eu uso o branco. Eu também boto reflexo nos cílios. E é isso. Então, a lista de matérias usadas nesse vídeo vão estar na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe aí o seu like. Compartilhe com os amigos. Se você tem uma sugestão de vídeo, se você quer que eu faça alguma pintura, comenta aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais. Depois de se inscrever, não esquece de assinar a toa do sino. E é isso aí. Tchau. Tchau.